Primeira tentativa O Mansell, portanto, virou em 1 19,971 Gugelmin virou um 27,43 Melhorou 6 décimos em relação a ontem Por 1 pra décima posição Maurício Gugelmin Piquet caiu pra décima segunda posição Gugelmin melhora bastante Está em décimo Piquet em décimo segundo Senna é o terceiro colocado e está na pista Vai na volta de aquecimento Alesi, dá pra colar a volta Esse é o exato momento que a TV Espada também podia estar mostrando Alesi aguardando o Senna abrir sua volta Eles estão meio que apanhando do treino Alesi completou a volta nesse exato momento 1,20, 6, 9, 0 1,20, 6, 9, 0 É meio segundo pior do que ontem Está difícil, hein? Está difícil para os principais conseguirem baixar tempo O Mansell foi um segundo mais lento que ontem Alesi, meio segundo mais lento que ontem Pros, 4 décimos mais lento que ontem Será que por causa do... Apesar da pés emborrachada Quer dizer, teoricamente ter mais gripe Mas pelo fato da temperatura estar mais baixa Será que os pneus estão demorando mais ainda Pra fazer a dependência ideal? Quer dizer, essa é uma possibilidade aí Pelo menos nessa altura do treino Exatamente pra aquecer O Senna explicava ontem que por eles terem menos pressão Ali da um força, menos aerofólio que a Williams, por exemplo Apesar do máximo que tem direito O Senna vai abrir a volta Os pneus demoram mais pra aquecer na McLaren do final Williams Então seria essa uma explicação também O que abriria mais ainda a chance De uma terceira tentativa Essa sim, muito rápida Na escolha de 4 dos 8 pneus utilizados Aí o Senna Ele inicia a sua volta Passa a cabeça de lado, de lado Que é o indício de que é o forte Aí vem ele Senna marcou ontem 1,19,474 A frente dele, Manson com 1,18,970 E o Berger com 1,18,751 Aí, Ayrton Senna Ele passa Na primeira parcial nossa aqui marcada Pra mais ou menos repetir a marca de ontem Se ele aproveita daí pra frente Aí o Senna, a televisão espalha, retira a cronometragem Ela retira a cronometragem E retira a possibilidade de a gente fazer qualquer análise parcial Que teria sido nesse ponto, na curva anterior a essa Então o Senna vai Aí é absolutamente no escuro pra nós Pra sua tentativa de conseguir a marca Pela primeira parcial marcada Não era tão boa assim a volta Era boa, mas não pra brigar pela primeira posição Vamos ver se ele ganha daí pra frente É a primeira tentativa, Ayrton Senna Vê que ele tá andando no limite extremo Vê como ele foi lá fora Iniciou o mergulho Vem da primeira perna da curva Mergulha na 15, 16, 17, 18, 19,064 Ele melhora a sua volta em 4 décimos em relação a ontem Mas permanece na terceira posição O ProManser tinha 18, 9, 7, 0 Ou seja, a essa altura A diferença ficou na casa aí dos 30 milésimos mais 64 Foi na casa dos 94 milésimos Quer dizer, menos do poderia imaginar O que já vem Na sua segunda volta Ele já abriu, já fez E o Senna vai aí O Senna abrindo a volta O Patraz virou um 18, 7, 7 Ele passou Abriu a primeira volta E vamos ver se o Patraz tentou jogar diferente Até de aquecer mais ainda o pneu Em outra volta mais rápida Pra partir pra uma terceira Pode ser tentado Uma jogada diferente É porque essa primeira volta O Patraz, a primeira volta Que já seria cronometrada Ele fez 1,26 e 8 Um tempo muito alto Estourou o motor Lá foi o motor da McLaren de Senna E olha o que vai ficando de óleo na pista Ele ergue o braço Você viu que estava no limite dos limites O Senna tem dois carros Ele para por ali Lá vem o mecânico preocupado Aí a imagem do box da McLaren Devia estar no limite Total e absoluto